O carnaval está chegando e muita gente vai aproveitar o finzinho do verão para curtir os quatro dias de folia no litoral. Nós vamos saber como está a expectativa nas praias gaúchas com a repórter Anália Bart, que está em Capão da Canoa. Boa noite, Anália. Boa noite, isso mesmo. Está todo mundo aqui se preparando para a folia de carnaval. Bom, o tempo melhorou, ainda bem os veranistas agradecem. Amanhã não deve chover aqui em Capão, em boa parte do litoral norte. Capão já está se preparando. Nós estamos aqui com a secretária de turismo de Capão da Canoa, Regina Witt Marques. Olha, tem uma boa festa, o Capão folia ao ar livre com a banda Caraveli, três noites, sábado, domingo e segunda-feira. Certamente. Capão, mais uma vez, vai ter o privilégio de receber não só turistas e veranistas, mas também todos os caponenses, nessas três noites de Capão folia, que tem sido, assim, uma festa popular magnífica em Capão da Canoa. Diria a vocês que é o carnaval mais bonito do litoral norte. Para vocês terem ideia, teremos três noites com a banda Caraveli, e sendo que, na terceira noite, no dia 3, a gente vai ter os desfiles das escolas de samba de Capão da Canoa, de Osório e da Grande Porto Alegre. Certamente será uma festa com muita atração, com muita alegria, não só aqui na sede, mas também nos distritos que foram contemplados com os carnavais de rua. Enfim, estamos retomando, não só na nossa Capão da Canoa, como nos distritos também, aquele carnaval saudável, acolhedor, que podem vir com as suas famílias, brincar e pular, que é isso que a cidade de Capão da Canoa prepara e oferece para todos que vierem nos visitar. Tem que ter uma boa estrutura. Capão da Canoa tem cerca de 50 mil habitantes, mas no carnaval, que é a segunda data, com mais gente, quer dizer, a população praticamente triplica. Triplica. A estimativa é 150 mil pessoas. É a segunda data de grande público em Capão da Canoa. Eu teria a primeira como o Réveillon, que superlota 300 mil pessoas na praia. Então, o litoral, na segunda data mais importante, sempre é o carnaval. Seguido, então, da Páscoa, esse ano ainda com um feriado prolongado e com o nosso tradicional Capão Fest, que é a festa da cidade e que também atrai muitas pessoas, porque a gente vem aí com shows nacionais, estaduais, locais e é uma festa da cidade que a gente recebe também um público bastante significativo. Muito obrigada pela sua participação. Então, falamos com a secretária de turismo, Regina Marques, de Capão da Canoa. Agora, em Capão, hoje de manhã, aconteceu outro evento importante, né? O 12º sorteio do programa Nota Fiscal Gaúcha, lá na Câmara de Vereadores. Vamos conferir a matéria, porque a gente foi até lá. Essa loja em Capão da Canoa é um dos 255 mil estabelecimentos comerciais em todo o Estado que participam do Nota Fiscal Gaúcha, programa de combate à sonegação de impostos que premia consumidores e distribui recursos a entidades assistenciais. Qual é o grande objetivo do nosso trabalho com o programa Nota Fiscal hoje? Estimular que o cidadão peça a nota fiscal em cada aquisição, em cada compra que ele faz. Isso aí estimula a diminuição da informalidade, diminui a concorrência desleal entre as empresas e faz com que os tributos venham para o Estado. Além disso, o cidadão, ele pode exercer a solidariedade, ele pode definir, escolher algumas entidades sociais, sejam elas da área da educação, saúde, assistência social e até do esporte, para que ela receba recursos diretamente do Estado. O 12º sorteio tem premiação total de 700 mil reais para os cidadãos cadastrados no site do programa. Estamos agora ampliando o benefício para quem tem veículo automotor, para quem tem carro. Nós vamos dar um desconto direto no IPVA de 5%. Basta agora em 2014 ele ter 100 documentos fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha, ele vai ganhar 5% de desconto no IPVA. Quem não tem carro vai ter uma opção de participar de um sorteio exclusivo, exclusivo para quem não tem carro. E nós vamos dar 20 mil prêmios de 50 reais, totalizando 1 milhão de reais para aqueles que não tem carro. Quase 1 milhão de consumidores estão cadastrados. Eles indicam as entidades assistenciais que devem ser contempladas com recursos do programa. Uma delas é o CEACRIA, Centro de Apoio à Criança e ao Adolescente, no Litoral Norte. A participação de vocês, dessa entidade, no Nota Fiscal, vocês estão ganhando o quê? Olha, atualmente em torno de 20 mil reais por trimestre. Inclusive, assim, hoje o CEACRIA sobrevive com esse recurso. Nós pagamos os profissionais, inclusive da saúde, professores, a alimentação, uniforme, todas as crianças têm uniforme de verão e inverno, tudo com recurso da Nota Gaúcha. Então, vocês vão continuar participando deste programa e pedindo para as pessoas moradoras aqui de Capão da Canoa, que também contribuam. Coloquem vocês, indiquem vocês lá no site do Nota Fiscal. Com certeza, inclusive, a gente está fazendo um trabalho em cima disso, até para tirar um pouco desse receio que as pessoas têm de colocar o CPF, né? Então, nós estamos esclarecendo bastante, estamos divulgando o trabalho do CEACRIA para que realmente as pessoas coloquem o CEACRIA como a entidade deles. A quinta-feira no Rio Grande do Sul foi parecida com um dia de outono. O tempo ficou instável em boa parte do estado. Bom Jesus registrou 72 milímetros de chuva. Além disso, as temperaturas caíram. O amanhecer em Canguçu foi de apenas 11 graus. E com o carnaval se aproximando, todo mundo quer saber. Será que o frio e a instabilidade continuam? Vamos à previsão do tempo. Quem vai pegar a estrada nesta sexta-feira para o litoral norte tem que estar atento, pois a chuva deve continuar amanhã em toda a região. Já quem viaja para as demais áreas do estado pode ficar tranquilo, pois o dia começa com sol entre nuvens. E a tendência é que o tempo seco predomine também durante boa parte do feriadão. Só que as temperaturas não devem subir muito. Amanhã, as máximas ficam em torno dos 26 graus. O tempo é parcialmente nublado na região metropolitana. Em Porto Alegre, a máxima é de 28 graus. A condição segue para chuva fraca no litoral sul. A mínima é de 17 em Pelotas. Na serra, o dia amanhece com pouca nebulosidade e com 15 graus em Caxias do Sul. E o sol volta a aparecer no centro do estado e na fronteira oeste. A tarde faz 26 graus em Santa Maria e 30 em São Borja. Assista depois do intervalo. Fundação de Esporte e Lazer do Estado lança editais para fortalecer modalidades de alto rendimento.